Se você usa o YouTube deve conhecer o Cossiello e saber do tweet recente dele sobre o jogador da França O que foi bem racista Diante disso, caçaram tweets antigos do garoto e Cossiello perdeu todos os seus patrocinadores Ele já pediu desculpas e esclareceu a situação toda Mas muita galera começou a caçar então youtubers e seus tweets antigos Alguns deles apagaram todos os seus tweets Já outros sofreram ataques de hackers e tiveram suas contas deletadas Tá bom então E eu estou aqui hoje me comprometendo com todos os meus 16 mil inscritos E vou mostrar para vocês as merdas que eu fazia no passado Antes que os hackers russos invadam o meu Twitter também e apaguem tudo Medidas drásticas do EPS Então já estou aqui no meu Twitter Me sigam aí também porque... Não sei, me sigam, tá? Sonic é um lixo Vou dar na tua cara Bah, dessa forma não poderei ter algum relacionamento com você Estou decepcionado Não fui eu Joyce, foram os hackers russos que invadiram meu perfil do Twitter ontem E falaram que Sonic é um lixo Você não acompanha as notícias? Os hackers russos estão por toda pa... Olha que bonitinho, namora alguém que entenda seu amor pelo Sonic E olha que é difícil Foi quando eu ganhei Sonic Forces Na minha recente namorada Ganhei Sonic Forces Forças? Melhor jogo 3D? Não 2017 E aí, Magin, vão pegar Sonic Mania? Magin, o André lá do site Jogabilidade E eu pedi para eles Eles iam pedir para as PRs Sonic Mania para jogar E ele me responde Não me interessa esta merda Ele me respondeu assim Cuidado, não fale mal do meu Sonic 2013 Comprei o DLC do Sonic Generations Achando que era uma fase completa Nível Cassino Night de Sonic 2 Mas não era amor Ela, sei lá, eu sou burro também, né? Eu sou um imbecil 2012 Onde você estava em 2012? Bom dia Terminei Sonic Generations E é o melhor de todos de longe Desde 2012 Eu aço Eu aço Esse jogo excelente E me peguei aqui Olha só Tu vai rir Tu vai rir Mas o ciclo se repete Estou respondendo um tal de Mr. Scarface Que sei lá quem é Vi os trailers do Sonic Colors 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 E achei interessante Vou quebrar a cara de novo Dois mil e... Do... Que? Por que eu vou quebrar a cara? Por que? Por que você não confia no Sonic? Deixa esse tweet aqui É, apaguei o tweet, gente Desculpa É, tá feio o negócio Ou, 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 2010 Concordo Poderia ter pelo menos um pouco do ritmo da Green Hill Enfim Daqui a alguns dias Chega o Donkey Kong Returns Para ensinar a SEGA O que a SEGA fez de errado? Nada Excluído Está excluído Porque ela nunca faz nada de errado A SEGA Eu AMO A SEGA Dois mil e dezessete Ano que vem Vou na jogabilidade de casa Falar mal da Microsoft Aí você pode me ver por lá Ninguém nem deu uma bo... Ha 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 Olha isso Dois mil e treze Quanto ao evento da Sony Gostaria de ver mais sobre The Order Mas na verdade Todo mundo quer um novo parapa E amor O que que tu quer saber com The Order, Matheus? Esse jogo, ó Matheus Futuro está falando Esse jogo foi uma merda Eu quero o cast de Journey Quero entender qual é a graça de andar pra lá e pra cá Com o magrelo de cachecol Porque eu estou falando mal de Journey também O Journey é realmente meio chato Dois mil e doze Sou muito Estava tentando começar o YouTube E não comecei porra nenhuma Sou muito parceiro de jogar Journey E filmar Tipo Eu jogando Ah não Mas aí não tem graça Vou dormir no primeiro minuto de vídeo Não Chega Vou apagar Vou apagar Esclui 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 Mil graus Vamos ver o que eu estou falando a mil graus Quem cai mais Neymar ou PSN Recebem sete likes Eu me apaixonei Dois mil e dezessete Ha 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 E amanhã é aniversário do Sonic E do Julie Moe Julie Moe é o meu amigo Quem é do melhor? Não sei Dois mil e dezesseis Hoje tem aniversário do maior do Nintendo de todos os tempos Julie Moe E também é aniversário do Sonic Dois mil e quinze Aniversário do Julie Moe e do Sonic Parabéns Cara Julie Moe Desculpa cara Juro que não foi por mal É só uma falta de criatividade mesmo E a mensagem final do vídeo é Não apaguem seus tweets Lidem com a realidade Ou deixem os hackers russos apagarem pra vocês